Logo na primeira semana de janeiro deste ano, após uma denúncia, cães e aves foram encontrados pela Delegacia de Animais de Campinas em situação degradante no bairro Castelo Branco. Eles estavam em condições de maus tratos, os cachorros cheios de carrapatos e as calopsitas mal alimentadas, todos precisando de muitos cuidados. A informação que a gente recebeu via Delegacia foi que esse local não é a primeira vez que acontece ninhadas lá, até que a Delegacia se prontificou para ficar responsável pela castração dos animais de lá, para realmente não ter mais esse tipo de problema. E a informação que a gente recebeu é que desses sete filhotes, pelo menos já tinham morrido alguns, pelo menos uns cinco. O estado que a gente recebeu eles aqui, se a gente não tivesse recebido na quinta-feira, provavelmente dois, três deles não teriam sobrevivido até a sexta. A Delegacia acionou a ONG Anjos de Rua, que acolheu os filhotes e já receberam os tratamentos necessários. Então foi bem emergência assim mesmo, eles estavam praticamente, vamos dizer assim, sem sangue no organismo, completamente anêmicos, a ação estava super complicada, a doença do carrapato é uma doença que mata, ela é silenciosa, então quando ela dá o sintoma realmente já está bem no finalzinho, no estágio extremamente avançado. E assim, se a gente não tivesse tirado, provavelmente o destino desses filhotes seria o mesmo dos que acabaram falecendo lá no local. A Luísa me trouxe cinco calopsitas, sendo dois adultos e três filhotes. A situação era muito precária, era uma gaiola cheia de arames, muito suja, um manejo ambiental totalmente errado, as calopsitas não tinham nenhum puleiro, tinha uma caixinha dentro dessa gaiola com alguns ovinhos que tinham sido abandonados pela mãe, água toda suja de fezes, as sementes todas sujas de fezes, situação muito precária e além de ser apertado para cinco calopsitas. Segundo a Polícia Civil, os animais foram encontrados na casa de uma família simples e no primeiro momento foi aberto um inquérito para investigação, averiguação. Ninguém foi preso, porque não se identificou a intenção de maus tratos, mas a pena para este tipo de crime é de dois a cinco anos de reclusão. De acordo com os registros da Delegacia dos Animais de Campinas, 325 denúncias foram feitas de agosto a dezembro de 2020 e até o momento, neste mês de janeiro de 2021, já foram 19. Depois de todo o tratamento, de concluir todos os tratamentos da liberação do veterinário, eles são colocados para adoção. No caso desses filhotes aqui, eles vão demorar ainda em torno de 40 a 50 dias para estarem disponíveis para adoção. Aí caso você queira ajudar com molar temporário ou com doações ou quiser acompanhar o trabalho da ONG, O nosso contato é pelo e-mail contato.anjosderua.com.br Ou você também pode encontrar a gente nas redes sociais como Anjos de Rua.